divisão de secretarias grande que ela dividida a secretaria A ou B ou C será mais eficiente administrativamente falando. Entre essas secretarias está aqui, do doutor Jeová, que é um deputado e está aceitando, quando eu coloquei para ele e disse, prefeito, para o bem de Teresina, eu aceito, eu não crio mimimi para dividir a Saad Sul. Sabemos que é grande, tem muitos problemas e se, vossa excelência, eu digo, não, não precisa ficar chamando vossa excelência, não, mas eu vou lhe chamar vossa excelência, se achar que é melhor, eu concordo, porque eu acho também, palavra dele, que dividida terá mais eficiência e o povo será mais, melhor atendido. Obrigado. Obrigado.